Forró Pé de Serra Forró Pé de Serra Forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar Forró Pé de Serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra O Gonzaga nos deixou uma eterna lembrança E um forró de herança para o forrozeiro Enquanto te peça a bomba, trião, dançar Recorrego, maracá, meleio, bandeiro Um sanfoneiro que toca numa nova só Eu vou cantar meu forró para o Brasil inteiro O Nordeste vai sorrir com a festa julgina Sua arte nordestina tem mais um herdeiro Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Diga quem é que não gosta de uma batucada Um pagode, uma lambada ou um garimbó Tem nome balanceado, meio diferente Mas tem a sua nascente no forró bodô Eu que nasci com uma sorte de ser nordestino Já nasci com um destino de cantar forró O tempo vai caminhando e a gente cantando E o forró se apresentando cada vez melhor Minha dita eu vou cantar um forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha dita eu vou cantar um forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha dita eu vou cantar um forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha dita eu vou cantar um forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Coisa boa é o forró no final de semana Debaixo de uma cabana cheia de mulher Às quatro da madrugada e o galo cantando O dia vai clareando e ninguém dava fé O trio de forrozeiro me acompanhando Eu passo a noite cantando num arrastapé Forró dinheiro e saúde é o melhor da vida E é bom viver a vida como ela é Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra Quero fazer homenagem ao rei do baião Levando mais alegria ao povo brasileiro Este forró tá saindo do meu coração Gonçagão saiu da terra e entrou pra história Ao divulgar as belezas que tem no sertão O forró significa um hino nordestino Patrimônio cultural de uma grande nação Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Minha gente eu vou cantar o forró pé de serra O forró também nasceu aqui na minha terra Música